Um cafezinho especial esta semana para os povos indígenas do Brasil que colheram uma grande vitória depois de muitos anos de maus tratos durante o período Bolsonaro. Isso já tinha começado, na verdade, com o Temer, o desmonte da FUNAI, o desmonte das políticas para os povos indígenas e o incentivo que o Bolsonaro fez para a ocupação das terras indígenas, para a invasão por grileiros, pelo pessoal do garimpo. Bom, qual foi a vitória? O Supremo Tribunal Federal derrotou, por nove votos a dois, o marco temporal. O que é o marco temporal? Era uma tentativa, o pessoal ligado a grileiro, fazendeiro, produtor rural, garimpeiro, de dizer assim, terra indígena é só aquela terra que estava ocupada pelos indígenas na época da Constituição de 1988, por isso que é o marco temporal. O marco temporal é 1988. Isso aí facilita a ocupação das terras, porque em muitos casos os indígenas tinham sido expulsos das suas áreas originárias antes, no processo do agronegócio que foi avançando para o centro-oeste e para o norte do Brasil. Então era uma tentativa de circunscrever. Quem não estivesse lá na terra em 1988 não tinha direito, e aí ocupação, grilagem estava liberada. O STF disse, não, as terras são históricas, por nove votos a dois. Então uma grande vitória que foi muito comemorada pelos povos indígenas, como a gente pode ver aqui em alguns vídeos, algumas imagens da comemoração, eles acompanharam a votação no Supremo. Só dois ministros votaram a favor do marco temporal, os dois bolsonaristas, não é à toa, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, mas perderam e ganharam os povos indígenas do Brasil, um cafezinho para eles e para todos que batalharam por essa importante vitória.